Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a transportadora Massute, que está com vagas aí em diversas regiões. Então vamos lá, a vaga é disponível para motorista carreteiro e os requisitos são experiência comprovada, habilitação categoria E, ter o curso MOP e experiência em carreta e bitrem. O local da vaga está disponível para Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão, Piauí e Brasília. Os interessados deverão enviar o currículo por e-mail, que é para o endereço rh.massute.com.br ou pelo WhatsApp, que é o 6299741349. O e-mail e o telefone vai estar na descrição deste vídeo para vocês anotarem e enviar o currículo de vocês. Vale lembrar que esse processo seletivo são muitos candidatos, então você deve ter paciência aí e um bom currículo para ser aprovado. Aqui na descrição também deste vídeo, tem um vídeo onde eu dou algumas dicas de como melhorar o seu currículo. Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.